O Torpedo, desvia! Fique comigo Fique comigo, já que você foi legal e me avisou, é bom você correr Ops Errou! Errou! Errou de novo! Acertou! E aí, é que eu vou para o topo E aí, é que eu vou para a minha vida E aí, é que eu vou para a minha vida Ops 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 O que é isso? O meu time depende de mim, acabou então, o inimigo vai se lascar, podia ter dormido no dia 5 filha da mãe, ai ta ai, me fudeu, isso aqui me pariu, filha da puta, maldiçoado velho, Claro que você vai ter que postar um vídeo né, caralho velho, que time é isso? O que é isso? O que é isso?